E aí pessoal, tudo bem com vocês? Viajante desse Brasil? Bom, meu nome é Ju, do blog Contas e Encontros, e no vídeo de hoje eu vou falar pra você como você pode economizar muito na passagem aérea. Então, vem comigo! Bom, eu tô aqui com o meu celular, com uma colinha, que é um post completo que tem lá no meu blog, que eu vou deixar também linkado aqui embaixo, caso você queira ler esse conteúdo. Onde eu falo um pouco sobre como economizar na passagem aérea, como que eu faço pra economizar e como que eu ajudo os meus amigos a economizar também. Bom, eu confesso que eu sou muito mão de vaca com passagem aérea. Sim, sou mesmo. Porque eu penso assim, gente, o dinheiro que eu vou gastar na passagem aérea era o dinheiro que eu poderia estar gastando na viagem, não é mesmo? Então, eu pesquiso muito, sou muito chata com o valor da passagem, eu tento ao máximo encontrar promoção, e normalmente, quando não encontro promoção, eu desisto daquele destino e parto pra outro destino, tá? Então, assim, a passagem aérea pra mim é crucial, o valor da passagem aérea pra mim é crucial pra eu decidir se eu vou pra tal lugar ou não. Foi até assim na minha viagem de Vancouver, eu tinha desistido de ir pra Vancouver, já tava procurando um outro lugar. E aí saiu uma promoção de Vancouver, e por isso que eu acabei indo pra lá mesmo. Mas, se não tivesse saído, ó, eu não tinha ido não. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é que vocês têm que ter paciência. E paciência em que sentido? A passagem aérea não vai cair de paraquedas no computador enquanto vocês estão lá olhando. Então, assim, tem que ter paciência, tem que aceitar que as coisas não vão cair do céu. A passagem perfeita, ela não vai aparecer do nada quando você pesquisa, e você vai falar assim, nossa, achei a passagem na primeira vez que eu tava procurando essa passagem. Não é assim que acontece, infelizmente, né? Gostaria que fosse diferente, mas não é assim. Então, tem que ter paciência, tem que olhar com calma, tem que olhar várias vezes no dia, tem que olhar vários dias na semana. E tem que estar disposto, gente, a passar um tempo, perder um tempo procurando a passagem perfeita. Então, assim, muita gente às vezes fala, ah, já procurei dois dias e não achei nenhuma promoção de passagem. Gente, dois dias não é nada, tá? Então, assim, sem mimimi, sem historinha pra cima de mim, quieta a bunda na cadeira, pesquisa essa passagem direito. Tenha paciência a procurar. O segundo tópico é esteja pronto na hora certa. Esse aqui, gente, é meio clichê, assim, mas tem uns amigos meus que às vezes eles falam que querem uma promoção de passagem. Aí, quando eu acho a tal promoção, a pessoa fala assim, ah, mas agora o meu cartão não tá em limite, não. Aí, assim, fica difícil, né, gente? Fica complicado. Vocês têm que me ajudar a te ajudar. Quer comprar passagem barata, tem que ter disponível o limite no cartão e não usar esse limite. Amanhã ou depois, saia bendita da passagem, tem que ter limite no cartão pra comprar. Então, assim, se não trabalha com cartão, tenha o dinheiro reservado. Se trabalha com cartão, tenha o limite no cartão ou algum parente que tenha limite no cartão pra emprestar pra vocês. Não adianta PN, você ficar esperando a passagem perfeita sair e quando a passagem perfeita sai, você não tem limite no cartão pra comprar. Uma coisa muito importante é você acompanhar sites e aplicativos. E uma dica de ouro é ativar as notificações desses sites e desses aplicativos. Eu vou deixar também linkado aqui embaixo alguns sites que eu uso pra pesquisar passagem. Um site muito bom pra você pesquisar passagem é o Passagem de Promo, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu também utilizo o Melhores Destinos pra achar umas promoções. O aplicativo do Skyscanner. E tem também como você comprar milhas através da MaxMilhas ou de outros sites. Uma coisa que eu sempre faço é entrar nesses aplicativos e entrar também na própria Decolar. Eu entro em todos esses aplicativos, coloco mais ou menos o período da viagem ou deixo até a data em aberto, se eu ainda não tenho a data. Coloco pra onde eu quero ir e eu ativo todas as notificações. Então eu vou ficar recebendo notificação toda vez que o valor pra aquele destino aumentar ou diminuir. Então isso é uma dica muito importante que eu dou pra vocês. No caso do Melhores Destinos e no Passagens Imperdíveis, eu deixo a notificação ativada pra eles me mandarem qualquer promoção. Assim, se tiver qualquer promoção relâmpago pra algum lugar, eu posso aproveitar também. Além disso, tem uma dica muito bacana que é você fazer Stop Over. E o que é Stop Over, Juliana Maria da Silva? Me conta aqui, querida! E afinal, o que é o Stop Over? Stop Over é quando você faz uma parada em alguma outra cidade e você fica algum tempo por lá. Eu vou fazer um vídeo específico mostrando como você pode fazer isso, mas nos sites das companhias aéreas ou nesses sites que eu informei, Skyscanner, Passagens Prom, tem uma opção chamada Multidestino. E aí, como que eu normalmente faço? Eu busco o lugar para qual eu quero ir, por exemplo, eu quero ir pra Vancouver. E quando eu observo as paradas que eles fazem, então, por exemplo, se eu vejo que tem uma parada em Denver e eu tenho vontade de conhecer Denver, eu vou lá, novamente na minha busca, coloco Rio pra Denver, ficando 3, 4 dias em Denver, e depois de Denver pra Vancouver. Normalmente, o valor da passagem, ele não se altera ou altera muito pouco. E nesse caso, eu tô conhecendo duas cidades. Eu tô conhecendo Denver, nos Estados Unidos, e Vancouver. Então, é uma opção bem bacana pra sua viagem. Pode ser que funcione, dependendo do tipo de viajante que você é e se você quer ou não conhecer outros lugares na viagem. Então, taxa essa opção também. Uma outra dica muito importante é você procurar passagem, quando você estiver no computador, através da aba anônima ou limpar os cookies antes de você pesquisar novamente a passagem. O que acontece é que esses sites de passagem, eles gravam os cookies do computador. Então, quando você pesquisa pra ir pra um lugar e no dia seguinte você pesquisa de novo, normalmente o valor tá mais caro, porque eles entendem que você tá realmente querendo ir pra aquele lugar. Então, quando você limpa os cookies ou busca numa janela secreta do seu navegador, isso não acontece. Então, é uma dica também bem bacana pra você não pagar mais caro na passagem aérea. Essas foram algumas dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aquele like, comenta pra você ver o que você tá achando do conteúdo. E se você tiver também outras opções de conteúdo, se inscreve no canal e ativa a notificação. Beleza? Um grande beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.